Oi pessoal, bom dia! Aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso. Pessoal, desde já peço a vocês que inscrevam no sino do meu canal O Bacana Curioso. É esse nome vermelho que está aparecendo aí embaixo da tela. Você escreve, você aperta nesse nome vermelho, aperta o sininho das notificações, tudo que eu postar você vai receber. Vamos lá, 3 segundos. 1, 2, 3. Parabéns, você acabou de se inscrever no meu canal. Mais um inscrito, né? Olha, essa Mercedes, ela é uma 2010, tá gente? E o rapaz pede nela aqui 60 mil reais. 2010, 60 mil reais. É o que o rapaz está pedindo aqui nessa Mercedes. Olha, que Mercedes bonita, cara. Aqui já é uma Mercedes mais antiga, né pessoal? De comércio, né? Pra que já é Mercosul. Por isso que você pode dizer, só 60 mil. É porque não é Mercedes de um ano, né gente? É mais antigo um pouquinho. Mas não deixa de ser um carro lindo. Um carro bonito, tá vendo? Aqui os pneus. Vamos olhar ali os pneus de trás. Olha aqui, ó. Tá bom, ó. C-G-I. Tá certo, gente? C-G-I. Ele tá molhado porque aqui em Caruaru, choveu. É. C-180. Choveu durante a noite. Então, o carro vai ficar molhado, com certeza, né? Eu não sei nem se o carro tá aberto. Deixa eu ver se tá. Tá não, o carro não tá aberto. Mas eu vou mostrar aqui a vocês só esse carro lá de fora, tá certo? Vamos ali ver mais uns carros. Você estava atrás de um Ford Fusion. Nós também temos aqui, tá? Esse Ford Fusion, ele é um 2006, tá? E o rapaz pede nele aqui, 35 mil reais. O sono, 35 mil reais. O pneu está novo, tá, gente? O pneu está novo. Rodão também. É um carro comprido, né? Olha. O carro tá molhado, como vocês estão vendo aí. Vamos ver aqui o carro por trás. Aqui o carro, desse outro ângulo aqui, ó. Os pneus estão novos. É o E-E-S-E-L, tá? Dois canos. Fusion. Vai, vai. Olha aí, gente. O carro tá bonito. Eu nem sei também se tá aberto. Vamos ver se tá aberto, né? Tá não. Também não está aberto. Então, eu vou só mostrar os carros assim, tá bom? Vamos ali fazer mais uma filmagem de uns carros, pessoal. Agora, nós temos aqui esse lindo Fiat, tá, gente? Esse Fiat, ele é um 2005. E o rapaz pede nele aqui 15 mil reais, tá? 15 mil reais. Ele está molhado por causa da chuva que deu durante essa madrugada, tá bom, gente? Vamos dar mais uma olhadinha. Você vê que ela não tem calota, né? Só tem a roda, né? Um rodão e uma calota dava uma vida aqui nesse carro, né? A placa já é Mercosul. Você já não vai se preocupar mais em trocar a placa, né? Porque a placa aqui em Pernambuco custa 280 reais pra trocar a placa desse carro aqui na cidade de Icaruvaru. Olha. Tá vendo? Aí, vamos ver aqui, ó. Um economy, tá bom, gente? Mili Fire Economy. Olha. Vamos ver se tá aberto também. Se tiver aberto, não vai ficar por dentro. Se não tiver, É esse aqui, tá? Tá vendo, né? Os bancos do carro. Olha o panhoque do carro, gente. Olha como é que tá. Tá? O do Ford Fiat da Mercedes não tava? Que era o que a gente tava querendo ver por dentro. Tá vendo, gente? Olha. Falta só um pouquinho. Tá aqui. Esse é o interior do Fiat, tá bom? Se você gostou, está aí passando o telefone do rapaz aí na tela, você liga pra ele, tá bom? Vamos alifinar mais um carro. Gente, temos aqui a HB20 2013, tá? E o rapaz pede nele aqui 40 mil reais. Você sabe que esses carros aqui é completos, né? HB20 2013, 40 mil reais. O rapaz tá pedindo aqui nesse carro, né? Pode ser o valor até alto, mas você liga pra ele e coloca o seu preço. Se vocês entrarem em acordos, vocês fecham o negócio, tá? Esse HB20, deixa eu olhar, é um sedã, tá, gente? Esse HB20 é um sedã. Olha. Tá? Os pneus estão meia vida, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui. É de cima aqui pra baixo, né? Olha, de baixo pra cima, quero falar. Tá vendo, né? Ele é um flex, tá, gente? HB20 Flex, sedã, é o HB20 S, né? O HB20 S, como vocês estão vendo aqui. Vamos ver se tá aberto aqui dentro dele, né? Não, não está aberto. Então, é esse que tá aí, tá? Vamos ali fazer mais ou menos mais de uns carros. Aí, gente, nós temos aqui esse Celta. esse Celta é um 2015 e o rapaz pede nele aqui R$ 30.000,00. R$ 2.000,00. R$ 30.000,00. Vamos dar uma voltinha aqui pra mostrar esse Celta pra vocês todinho. E se a porta estiver aberta, nós vamos olhar por dentro também, tá bom? Placazinha de Caruaru, já uma placazinha refletiva. O carro está molhado, gente, porque deu uma chuva aqui em Caruaru, tá? Durante a madrugada, a garoa, né? Aí faz isso, ó. Quatro portas, o carro, tá? Rapaz, é um carro por R$ 30.000,00. Mas o carro está com quatro portas, tá certo, gente? Vamos ver aqui, ó. É um LT, pessoal. É um Celta LT. Deixa eu pegar aqui, ó. Descer o outro ângulo aqui, tá vendo, né? LT. Vamos ver aqui desse outro ângulo aqui, ó. que vocês veem direto, né? A lataria, os pisca. Deixa eu ver se ele está aberto. Aí está assim, ó. Ó, o teu carro está novo, a porta está bem novinha, como vocês estão vendo na filmagem. Os bancos também, ó. Acho que ele mandou lavar e botou no plástico. Aqui, ó. Está ali os bancos de trás. Aqui os bancos da frente. quilometragem 142.000,00. Olha, vamos lá. 142.348,00. KM rodado, não é? E aqui é o interior, né? Por dentro desse Celta, não é, gente? Bonito, né? Olha, se você gostou, liga aí para o rapaz, né? O telefone de contato está aparecendo aí na tela para vocês fechar o negócio diretamente. Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Ô, pessoal, você está atrás de uma estrada cabine dupla. Nós também temos aqui, tá? Essa estrada, ela é uma 2015 cabine dupla. Estrada cabine dupla 2015 e o proprietário pede nesse carro aqui 60.000,00, tá? 60.000,00,00. É o valor que ele está pedindo aqui nessa estrada cabine dupla 2015, tá? Deve ser a completa, né? Tem rodão, tem uns pneus que estão meio ouvido ainda, mas dá para andar ainda um bocado, né? Dependendo da sua andada. Quanto mais você andar, mas os pneus se esgacham, né? Olha, tem farolzinho de milha, a plaquinha já é Mercosul, já não vai se preocupar tanto em trocar de placa. Olha desse outro vangular aqui. Olha o pneu desse carro, pessoal. Vamos ver aqui desse outro vangular aqui, ó. Olha. Ela é 1.4, tá? 1.4. Olha. Estrada. Já tem um pino de reboco, tá bom, gente? Olha. A porta marítima está novinha. Está até aqui cheia de água. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, também não está aberta. Se assim a gente consegue ver, deixa eu ver. Olha lá a porta do outro lado. Os bancos, né? Aí, ó. Está fechada, porque o rapaz que toma conta dele desses carros hoje não veio. também foi o filho do dono. Aí ele não deixa os carros abertos, porque é muito carro, tá bom? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro. Ô, pessoal. Olha. Aí apareceu aqui essa Kombi. Essa Kombi é uma 2009. Kombi 2009 e o rapaz pede nela aqui 27 mil reais, tá? 27 mil reais ele pede nessa Kombi 2009. Tu aí que está disposto de conhecer o Brasil, compra uma Kombi dessa, adapta ela para uma uma home, né? Uma casa sobre rodas e sai viajando pelo Brasil todo. Aí tu conheceu nordeste, sul, centro-oeste, norte, né? Olha. Três, seis, sete e oito, nove lugar com passageiro, né? Olha. Tá vendo? Como está boazinha toda, tá vendo? Vamos fechar, né? Ah, não sei fechar não. Depois eu fecho. Deixa eu terminar o vídeo. Olha. Tá vendo? Placa já é Mercosul, tá, gente? Olha. Placa já é Mercosul. Desse outro ângulo aqui nós vamos ver a Kombi. Vamos ver se está aberta aqui ela. Tá sim, gente, tá vendo? Olha os bancos aqui da frente, Tá vendo? Aí vem aqui o painel do carro. A pessoa, olha. Olha. Olha a marcha como é grande. freio de mão. Falta um raidinho aqui, ó. Não tem raidinho. Falta um raidinho. A porta do outro lado. Guidão. E fechei. Se você está interessado em comprar um carro desse, essa aqui é uma boa opção, tá? Ligue para o rapaz aí para o telefone de contato que está aparecendo aí na tela para vocês fazerem negócio. Então, se inscreva, se inscreva, compartilhe, deixe o like. me ajuda a chegar aí a 100 mil inscritos ainda esse ano no canal O Bacana Curioso. Também tem O Bacana Motovlog e O Bacana Investimentos, né? Vamos ajudar aí O Bacana que as coisas estão tão difíceis, pessoal, estão tão difíceis. Me deu até um desânimo essa semana, mas não vou desistir. Vou continuar, vou lutar a cada dia mais eu trazer conteúdo para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado e fui! E aí E aí E aí